A partir de hoje, os usuários da rede pública de saúde do Rio de Janeiro contam com uma nova central que vai organizar as vagas disponíveis nos hospitais do estado, tanto para consultas como para procedimentos. O ministro da saúde, Arthur Quioro, participou da inauguração do serviço. A central unificada de regulação, chamada de Reune RJ, vai integrar o atendimento de saúde na capital carioca e em todo o estado do Rio de Janeiro. O objetivo é regular a demanda com a oferta de vagas no estado, diminuindo o tempo de espera na fila. Funciona assim, os médicos que trabalham na central receberão as solicitações vindas das secretarias de saúde ou das próprias unidades de atendimento. Aqui, eles terão acesso à quantidade de vagas disponíveis e poderão encaixar o paciente. Nós temos absoluta convicção de que o Rio de Janeiro vai estabelecer um modelo que será referência para a regulação para o resto do Brasil. A central unificada de regulação, fazendo a integração e garantindo o acesso qualificado, que não é simplesmente dar a vaga, mas é escolher por critérios, inclusive, de necessidade, classificação de risco, quais são os pacientes que devem passar na frente, porque seu caso é mais grave, porque precisa ter a oportunidade de ter um acesso mais imediato em relação a outros casos. Com este trabalho qualificado, nós vamos melhorar muito a assistência à saúde no estado do Rio de Janeiro, mas vamos também otimizar muitos recursos. A rede federal de saúde no Rio de Janeiro conta com seis hospitais e três institutos nacionais especializados, além de sete hospitais e institutos ligados a universidades federais. Na primeira etapa de implementação da central reguladora, cinco especialidades serão atendidas. Radioterapia, gestação de alto risco, cirurgia de redução de estômago, hematologia ou doenças do sangue e terapia renal substitutiva. A central unificada vai funcionar aqui no Centro Integrado de Comando e Controle do Rio de Janeiro, onde setores da segurança pública já atuam de maneira compartilhada, trocando informações entre si. A proximidade da central reguladora com a Defensoria Pública, os serviços dos bombeiros, SAMU e 190, vai também facilitar o direcionamento de pacientes em casos de emergências. A existência de um leito vago, principalmente de alta complexidade, seja neurocirúrgica ou oncológico, por exemplo, vai permitir que integrado junto com o 92, junto com o 93, a gente consiga direcionar esse paciente antes dele chegar numa unidade, a unidade com recurso pratal. O Centro Integrado de Comando e Controle foi estruturado para garantir a segurança pública durante os grandes eventos realizados no país, como a Copa do Mundo de 2014. Os investimentos para a construção foram disponibilizados pelo Ministério da Justiça. 20 médicos trabalham na central. A meta é aumentar o número de profissionais até o fim do ano para organizar todas as vagas de atendimento em saúde oferecidas no Estado.